Vocês acabaram de entrar no espaço aéreo brasileiro. Bem-vindo de volta ao seu país, o nosso Brasil. Ninguém ficou para trás. Somos um só povo, uma só raça, somos irmãos. As nossas Forças Armadas, os Ministérios das Relações Exteriores e da Saúde, a Câmara e o Senado, bem como a Anvisa, trabalharam incessantemente para que essa missão fosse coroada de sucesso. Em pouco tempo estarão em solo pátrio e em um ambiente totalmente preparado para recebê-los. No Estado de Goiás terão também todo o apoio do nosso governador, Ronaldo Caiado, e do hospitaleiro povo do Centro-Oeste. Sejam bem-vindos. Daremos a todos o melhor de nós. É muito bom tê-los de volta.